O que já deixou Ninguém lá da vez encontra Ninguém sabe onde é o que andou Ai, que ninguém lembra Nem o que sonhou A menina canta A cantiga do pastor Ao lado da idade A vaca da fantasia O meu som não acaba tarde Deixa a alma te vigiar Ao lado da idade A vaca da fantasia E o meu sonho acaba tarde A vaca da fantasia A vaca da fantasia A vaca da fantasia A vaca da fantasia E o que você quer, Senhor? Eu acredito que você não está E o que você quer, Senhor? Eu acredito que você não está A que envia o pastor A dar-me a renda tarde A vaca de fantasia O sonho acaba tarde Deixando-me a renda tarde A vaca de fantasia O sonho acaba tarde 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 Música 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 Música